É tocando bola o Vasco, chegando agora pelo meio. Bola metida, Jonathan pro Nilson, a chance é boa, veio o chute cruzado! Goooool! É o Vasco, porra! O do Vasco! Nilson, camisa número 9, pra abrir o placar em Santa Rosa! Recebeu na área, e teve tranquilidade ali pra tocar na saída do goleiro, que nem chegou a sair na verdade, né? Mas teve tranquilidade ali o Nilson pra bater cruzado, meio no contrapé do Rodrigo, 1 para o Vasco, 0 para o Corinthians! É a objetividade que a gente falava, né? O Clássico já era melhor! Com o abraço do escanteio, ainda sobrou pro Corinthians o cruzamento! Goooool! Passou aqui atrás, estou de bom! Goooool! O do Corinthians! Pra empatar o jogo! Depois da cobrança do escanteio, parecia que ia dar errado, né? Mas o Corinthians ainda conseguiu tocar pro meio, e o Thiago Guimarães mandou pra rede! Veja só, o zagueiro Pedro Navas, toca ali pro meio da pequena área, Thiago Guimarães manda pra rede, tá tudo igual em Santa Rosa, 1 pro Vasco, 1 também pro Corinthians! É uma jogada de um zagueiro habilidoso, né? Ele mostrou qualidade na finta e depois no passe! O Vasco da Gama chega em velocidade, Nilson invadiu a área, bateu cruzado, o goleiro defendeu! No rebote, a defesa não ficou com ela, vem o Vasco de novo! Goooool! Goooool! O do Vasco! Luan Costa, camisa celerada! Mano, simpatia! Comemora muito o gol da vitória do Vasco no último ataque do jogo! O Vasco acreditou até o fim Luan Costa mandou na rede 2 para o Vasco 1 para o Corinthians Acreditou até o fim